Fala rapaziada, tudo certo? Vocês não tem ideia da minha animação porque esse vídeo vai dar o que falar. É isso mesmo que eu vou fazer, isso que vocês viram no título do vídeo. Vou trollar o meu amigo caindo a liga dele pra lá pra baixo, tipo, ele tá na liga mestre e vocês sabem. Quem é mestre sabe o quanto é difícil chegar lá, se o cara fica em terceiro ganha 5 pontos e se perde, perde 40, 50 pontos. É muita doideira, eu sei que a galera quer ver trollada, quer ver loucura. E se tu tá me vendo agora pela primeira vez, não só demorou, como demorasse pra se inscrever aqui no canal agora. Eu tava analisando as configurações e eu vi que mais da metade da galera que tá assistindo os vídeos ainda não é inscrita. Como isso? Como isso? A meta de likes pra esse vídeo é de 100 mil likes. Vocês sabem que eu não coloco meta assim tão grande, só que esse vídeo tem que ter like, tá ligado? Que o bagulho é louco e as trolladas vão ser mais pesadas. Vamos fazer a loucura sem mais enrolação. Ah, caramba, faltou uma coisa. Óculos de trollador. E depois de fazer a trollada, vamos ligar pra ele pelo zap zap e contar as boas notícias. Na verdade vai ser boa e ruim. A ruim é que eu caí da mestre e a boa é que a tua conta vai tá recheada de diamantes. Se você também quer ganhar diamantes grátis, deixe nos comentários um desafio maluco. E vamos parar de enrolação, tá demorando demais. E tá entrando, tá entrando, o bagulho é louco. E vocês devem estar se perguntando, como eu consegui a conta dele? Olha isso, mano, olha isso. Como o vídeo de ontem teve excelente aceitação por todos vocês, eu falei pra ele. Cara, como teve muita aceitação pela galera, cara, olha só, olha só a minha liga. Eu vou te dar mais um gift e o gift vai ser no valor de 2180 diamantes. Aqui ó, já vamos colocar os diamantes na conta dele, porque pra depois não esquecer, né velho. Pois então, quem não vai gostar de ganhar 2180 diamantes? Ele vai ficar muito contente e ao mesmo tempo vai ficar muito irritado. Ele me passou a conta pra mim colocar os diamantes e eu digo pra vocês, nunca passe a conta pra ninguém. O Richard me passou porque a gente já se conhece há bastante tempo e ele confia muito em mim. Por isso eu digo, nunca passe pra ninguém. Fica aqui uma dica baixada. Eita, já tem gente convidando aqui pra nós jogar. Olha só, velho, olha só. Mestre, mestre. No final dessa temporada, o Richard vai ganhar um facão mestre. Vamos respirar fundo. Começar. Vamos ver quanto tempo vai demorar pra nós encontrar uma partida. Quem assistiu meu vídeo ontem viu que quase que demorou um minuto pra nós encontrar. O bagulho é louco ou não é? Estamos aqui ó, só tomando um refrigerantezinho baixado. E como eu disse pra vocês, o nosso objetivo é perder pontuação. Só que nada mais justo nós levar algum mestre também pra vala e fazer ele perder muita pontuação no rank. Com esse microfone aqui ó, no meu ouvido, com esse fone na verdade. Eu acabo falando muito alto porque ele abafa e eu tô com calor. É o calorão da Xuxa. Nossa senhora, 38 segundos e nós ainda não achou. Dá tempo de fazer um miojo que nós ainda não acha. Olha isso. Os mestres do Free Fire passam um grande trabalho. E cara, eu vou dizer pra vocês. Eu vou pular aonde o avião passar. Eu quero a pegueiro. Eu quero ver que mestre vai ter culhão pra cair na mil ou nos lugares mais movimentados. Eu tô muito ansioso. Que demora mano, um minuto e dezesseis. Cara, um minuto e vinte. Que demora. Achou, finalmente. Pensei que eu ia lá fazer um miozinho e comer um miozinho de galinha caipira. Se você gosta de miojo de galinha caipira, deixa o like no vídeo agora. Vamos ver que emojis o nosso parceiro Richard tem ó. O emoji baixinho e pode ruxar que eu te racho. E esse daqui ó. Oi safadzinho, eu te quero. E esse daqui, haha, que dor de barriga. Vamos ver quem tá na placa. O Richard, opa, o Richard aparece em terceiro lugar com duzentos e quarenta e sete pontos. Seu burguês safado. Deixem nos comentários galera, o que vocês fariam se chegasse na sua conta. No caso que se fosse mestre né. E não tivesse mais na mestre. Mas tivesse dois mil e duzentos diamantes. Vamos arredonar isso aqui, porque a matemática é clara. Abaixo de seu, dub, dub, dub. Vamos acabar com o jogo da galera. E é claro, perder pontuação. Eu, eu, eu pegasse o meu na mão. Caraca. Ai caramba, por um segundo eu pensei que era na mil. Velho, quem assiste o canal sabe que eu nunca pulei em cima da Factory. O que que vocês acham de nós fazer uma zoeira? Cara, eu vou pular hein mano. Vamos cair bem em cima da Factory e tentar mandar o jab de direito em cima da galera. Vai ser muito louco. Vamos ver quantos mestres vão cair aqui em cima moleque. Caraca mano. Olha aqui ó, vamos ver a frente aqui do nosso óculos zoeiro. Já tem um cara ali caindo ali também. Será que nenhum mestre vai cair aqui? Se não cair nós vai saltar de paraquedas de novo. Eu tenho paraquedas na minha mochila. Opa, eu tô escutando um paraquedinhas aqui ó. Parece que tem um mestre caindo aqui atrás de nós também. Será que tem? Os mestres não são... Zezinho Fábrica? Opa. Caramba, são sim velho. Olha só que pilantra. Ele já chegou se deitando. Será que dá pra nós ir ali? Será que se eu pular daqui eu vou... Nossa, 10 de HP. Eu sou o mestre mais vida louca desse Free Fire. Caramba Richard, eu gosto muito de Tito, é muito meu amigo. Me desculpa, tá cara? Me desculpa mesmo. Eu não queria estar fazendo isso. Na verdade eu queria sim. Os mestres não caem no pegueiro. Porque eu não tô escutando nada aqui. Aquele mestrezinho viu que eu tava caindo em cima da fábrica bem no meio. Resolveu cair em cima do outro lado. Opa, bateria aqui ó. Legal, hora boa. Só está com 10 de HP pelo bosque. Vamos dar basta um usado aqui ó, porque eu sou vida louca. Aqui ó. Já pensou se estoura e nós volta pro lobby? Esse é o objetivo. Só que eu quero mandar alguém pro lobby ainda hein, cara. Por que eu não tô achando kit médico, mano? Eu preciso de kit pra poder mandar alguém pro lobby né, véi. Opa. Um kit. Que miséria, bem que podia ser dois. Caraca, moleque. Vamos pegar essa mina aqui ó. E tentar fazer uma armadilhinha. Caraca, mano. Eu tô muito animado. Eu tô muito animado. O Richard tem cu cagado. Opa. Agora a gente vai conseguir ficar full. Avistei aqui ó. Os paranauê dos paranauê dos biruleibe leibe do biruleibe leibe. Tô aqui só apertando nas coisas erradas. Vamos se curar no estilo jebe. Aqui ó. Aqui ó. Vamos ficar full. Vamos ficar full. Vamos ficar full. Aqui ó. Agora mandamos o quê? Pode vir. Que nós vamos dar ali. Porque se tu não dá ali, dá licença meu parceiro. Será que vai ser difícil a gente perder tanta pontuação assim? O Richard agora deve tá vendo o vídeo. E ficando muito pistola. Já enchei minha mochila aqui ó. Com todas as balas de SMG. Só porque eu não tenho colete. Eu encontro uma parada pra deixar o colete nível máximo. Vamos usar aqui ó. Pra ficar com o colete nível 1. Não tem como né velho. Bem que podia. Mas o item ele melhora o colete. Então não tem como brotar um colete. Opa. Nossa. O que esse mestre fez moleque? Os mestres tão com sangue no... Ah tá certo. Eu não tenho colete velho. Sem colete fica fácil. Olha. Eu vou tentar roxar nele. Igual um cara bem louco que eu conheço. Opa. Nossa senhora. Vamos ver quantos God of War me matou. Tiramos 20 de HP dele. Foi pouco hein. Vamos ver quantos de pontuação. Menos 47. Nível aumentado. Subi de nível 58. Richard. Tô upando aqui pra ti no estilo claro. Bem. Presse o like. E pessoal. Quase que eu ia esquecendo de dizer pra vocês uma ideia que eu tive. Se vocês querem me ver jogando em live aqui no YouTube. Responde nos cards. Eu vou deixar um card pra saber a opinião de vocês. Se vocês querem ver eu ficando irritado jogando ao vivo no estilo claro. Ou se não querem. Deixa aí. Se vocês quiserem eu faço uma live amanhã ou durante essa semana. Vamos pular em Clock Tower. Parece que o avião só tá caindo nessa região velho. Aqui ó. Aqui ó. Sambando. 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 Caramba moleque. Vamos sair e tentar matar alguém no soco. Infelizmente o Richard tá usando o personagem que tem aquele habilidade de não perder tantos pontos no gás. Porque os mestres cara. Eles ficam escondidos no gás. Camuflado com aquelas máscaras de gás. Com esse personagem aqui ó. Vamos cair do lado do barril. Pra ver se algum mestre com um culhão. Dá um tiro e não manda pro lobby. Eu quero perder 50 pontos. Quero ser o primeiro a cair. Aqui ó. Beleza. Tá aí mestrezinho. Eu vou te levar no facão. Dois e duas balas. Aqui ó. Cadê tu seu camperinho safado? Cadê tu seu camperinho safado? Tô sem colete. Ah tem um colete. Dessa vez eu tenho. Vamos se curar. Parece que o cara tá aqui do nosso lado. Quero só mandar um... Opa eu tenho que pegar uma metralhadora né. Essas duas balas é muito catinguenta. Às vezes eu me esqueço porque eu só quero perder pontuação no rank. Mas eu também queria fazer alguém perder uma pontuação marota. O cara tá pra cá né. Eita moleque. Granador. Cadê tu seu pilantrinha? Quero te mandar pro lobby parceirinho. Ah tá ali ó. Pode vir. Primeiro mestre pro lobby. No estilo claro. Caramba esse aí perdeu cinquenta pontos moleque. Eu queria perder cinquenta pontos. Agora eu quero é mandar aquele outro mestre que tá aqui ó. Mais um. Nós fica só sambando e mandando a galera pro lobby. Nós ruxa tá ligado. É sem medo. Uma dica que eu tenho pra dar pra vocês é fazer o jab. O jabzinho ó. Jab. Deitou. Alguém enrabou. Deu-lhe com os dentes. Fizemos a limpa já em Clock Tower moleque. Eu só morri antes porque eu tava sem coletes. Aqui ó. Vamos pegar o loot do parceiro que tá ali. Cadê o loot dele? Tá ali embaixo. Ele despencou véi. Cara. Eu acho que eu tive uma ideia. Olha só o que eu vou fazer. É isso aí. Se ninguém conseguiu me matar aqui em Clock Tower. Vamos ver se nós é páreo. Pelo barril. 139 de HP. Versus um barril. Ninguém por aqui. Ninguém por aqui. Então vamos estourar. Caramba. Richard foi mal, cara. Perdeu. Caiu. Ai pai. Para. Caramba, moleque. Eu pensei que ia demorar mais. Tamo junto ou não tamo? Duas horas depois de muita enrolação. E se você não dá-lhe, dá licença. O nosso objetivo era cair de liga. Perder a mestre do Richard. Porque ele tava se achando muito. Que merda que eu fiz. Não fiquem puto comigo, galera. Porque a temporada vai acabar na próxima semana. Então o Richard já ia perder a mestre de qualquer jeito. Eu não ia fazer uma zoeira assim. Ou ia. Bora ligar agora pra ele. E ver a reação dele. E saber que ele não é mais um mestre. Pode pau ou não pode? Tamo ligando aqui pro meu parceiro. Vou botar bem pertinho aqui, ó. Pra vocês ouvirem bem. Vamo quebrar tudo. Alô? Alô? E aí, mano? Eu não consegui entrar na tua conta, velho. Tu passou assim errada, eu acho. Será? Não, eu tô zoando, tô zoando. Bah, cara. Acabou que eu não me consegui me controlar. E fiz umas batalhas ali, pá. E eu não sou mestre, né? Aí já sabe. Mano, foi mal, mano. Mas eu perdi a mestre tua, cara. Caí pra ouro 1. Mentira. É, pra ouro 1 não tem como. Porque não deu tempo, né? Só tô com a senha já faz duas horas. Na verdade, é. Na verdade, foi ouro 4. É mentira, velho. É verdade. Ai, pai, para. Meu óculos tá embaçando aqui, ó. Caiu na trollada do canal. É nóis. Ah, não, velho. Sem condições. Ah, velho. Ah, não, cara. Mas sério, não fica assim tão chateado comigo. Pelo menos tu vai ter diamantes pra poder colocar o novo passe de batalha que vai lançar em breve. Me desculpa, cara. Eu não me controlei. Mas, ô, eu mandei uns dois mestres pro lobby. No começo da partida, tá ligado? E eles perderam 100 pontos. Então tá valendo. É nóis, mano. Ô, valeu. Tamo junto. É nóis. Tá, não tá tão irritado? É. Se tá valendo diamante, não. Ah, então tá bom. Pensei que tu ia ficar mais. Tamo junto, mano. Falou? Manda um salve pra galera. Tá aparecendo aqui no estilo Dali. Ô, quase que eu mostro teu número. Foi mal. Um salve aí, galera. Baixada do canal. Let's go. Tchau. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho